Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal aqui sobre fundos imobiliários. Hoje é aquele quadro que vocês gostam tanto, 5 dúvidas, 5 perguntas, 5 respostas. Mas antes disso, quero lembrar a todos vocês que está disponível aqui dois cupons. Um curso de fundos imobiliários, que você pode conhecer melhor todo esse mercado, entender melhor os tipos de fundos, conhecer melhor como é que você pode estudar mais sobre os fundos imobiliários. Então, um curso bem completo para vocês. E tem também assinatura fundos imobiliários com relatórios, radares, carteiras, plantões de dúvidas e muito mais. Então, aproveitem os cupons que estão disponíveis aqui na descrição do vídeo. Vamos lá, 5 perguntas, começando aqui pela primeira. Fundo imobiliário com ativos de classe muito diferentes em seu portfólio. Cria o problema de círculo de competências da gestão? Que pergunta interessante, muito legal mesmo. Eu acho que pode criar esse problema sim, porém, ele pode ser superado, uma vez que você pode ter internamente no time de gestão, múltiplas competências. Então, você tem um fundo híbrido, esse fundo híbrido realmente vai acessar vários tipos de imóveis, várias características diferentes, e você pode ter esse ciclo de competências desenvolvido dentro do time de gestão. Então, quanto mais híbrido for o portfólio, maior realmente o círculo de competência das pessoas que vão trabalhar diretamente na gestão deste patrimônio. Mas gostei da pergunta, bem interessante. Vamos lá. Pergunta número 2. Faço aportes uma vez por mês. Existe um melhor dia? Olha, pergunta muito boa e eu vou dizer aqui para você. Eu já olhei bastante sobre isso, já tentei entender melhor essa dinâmica, tentei encontrar essa melhor data e não é fácil, talvez ela nem exista. Então, fica aqui, inclusive, uma sugestão para as pessoas que nos acompanham, matemáticos, estatísticos, que possam fazer também os seus estudos próprios e, quem sabe, descobrir se existe o melhor dia para a compra de fundos imobiliários. Eu já tentei, já observei isso, já tentei estudar um pouquinho mais sobre esse tema, mas não encontrei uma melhor data. Ainda mais agora que você tem fundos grandes, que tem vários eventos não recorrentes ao longo do mês. Então, é ainda mais difícil. Mas, fica esse desafio para todos vocês aí, quem sabe alguém consegue matematicamente chegar a uma conclusão, tá bom? E se conseguir, já se sinta convidado para participar aqui no nosso canal para trazer e apresentar o estudo. Terceira pergunta. O que acontece quando não participamos de uma subscrição? Sendo muito objetivo, você vai ser diluído caso você não participe dessa emissão. Agora, qual é o peso dessa palavra diluição para o investidor pessoa física em geral? Você tem um fundo lá com 1 bi, 2 bi, 3 bi e você tem algumas cotas desse fundo. Ser diluído tem realmente alguma importância? Muito possivelmente não. Quando você é um investidor majoritário, quando você é sócio de uma empresa e tem realmente algum tipo de fatia dessa empresa, que de fato faz com que as decisões de investimentos possam ser pautadas ali na sua opinião, eu acho que ser diluído não é bom, mas para o perfil de investidor médio, pessoa física em fundos imobiliários, a diluição não é um problema, ok? Mas essa pergunta, ela tem também uma outra derivada aqui que a gente precisa olhar. Se essa subscrição, ela está ou não impactando os rendimentos por cota, se ela vai gerar algum impacto ruim para você nos rendimentos por cota. Porque o fundo fazer uma chamada de capital, uma nova emissão, mas agregando algum valor aos rendimentos é importante. Seja melhorando ali as aquisições, melhorando o perfil de risco do fundo, melhorando a liquidez, então há outras questões a serem observadas. Então fica essa questão aí, essa reflexão para você. Não participar não é necessariamente um problema. E participar, dependendo de como os recursos forem alocados, pode ser prejudicial. Então vai depender muito de como essa emissão veio ao mercado, se ela veio alinhada ao valor patrimonial, se ela veio numa condição que realmente vá agregar valor ao portfólio do fundo, tá certo? Seguindo em frente, pergunta número 4. A tabela de sensibilidade de fundos de crise não perde o sentido, já que tem giro dos papéis? Vamos lá, quando você vê aquela tabela de sensibilidade dentro do relatório gerencial, isso mostra a condição com base no retrato do fechamento do mês anterior. De fato, um fundo que vai fazer ali algum giro, ele vai impactar essa tabela de sensibilidade, mas não ao ponto de invalidá-la completamente. Até porque nem todos os gestores vão girar o portfólio inteiro ao ponto de reprecificar todos os ativos ali dentro. Então a tabela de sensibilidade é uma boa diretriz, um bom trigger ali para o investidor ter como referência a variação de preços no mercado secundário, qual seria o seu retorno implícito contratado naquele momento ali com base nos preços. Então, de novo, ela não perde o sentido, ela pode sim sofrer alguma variação, mas não ao ponto de se perder completamente o sentido, tá? Então tem que se ponderar essa questão. Entendendo que essa tabela de sensibilidade, de fato, ela pode ser dinâmica. Então, se você entender que o fundo imobiliário tem um desenho sempre a cada dia ali, principalmente os fundos de recebíveis, você pode considerar também que essa tabela de sensibilidade vai ter alguma variação. Mas, de novo, não ao ponto de comprometer aquele retorno de uma maneira bastante significativa. São variações muito pontuais ali entre um dia e outro. Mas o que vale é você sempre ter o fechamento do mês para que você possa ter uma ideia mais atualizada do retrato do fundo, tá certo? Quinta e última pergunta. Ela é um pouquinho longa, mas vamos lá. Se eu tenho um imóvel, quando eu recebo aluguel, meu imóvel não desvaloriza, pois é dinheiro novo do inquilino. Realmente, você tem um aluguel ali, você tem um imóvel alocado, recebeu aluguel, tudo bem. Já nos FIIs, não. Vamos lá. O valor deste novo aluguel é descontado do valor da cota, mas esse dinheiro novo pago pelos inquilinos do FII. Por que ele some? Veja, isso aqui é uma dúvida muito recorrente. De fato, alguns investidores, principalmente os iniciantes, entendem dessa forma. Porque o que acontece? Chega o último dia útil, a maioria dos fundos imobiliários divulgam seus rendimentos. Então, a cota está lá R$100, divulga que vai pagar R$1. No dia subsequente, a cota amanhece R$99. Fica parecendo que o dinheiro sumiu, né? Ou seja, era R$100, agora está R$99, eu recebi, vou receber R$1 de renda, não compensa. Mas não é bem assim que funciona. Esse ajuste da data com para a data ex é um mecanismo da própria B3 para fazer essa transição. Porque aconteceu um evento ali dentro do fundo e, obviamente, esse dinheiro sai do patrimônio do fundo. Então, quem comprar no dia subsequente, ele não tem direito àquele rendimento. Ao longo do mês, os aluguéis vão enchendo de novo o potinho ali que vai ser distribuído e isso vai acontecendo mês a mês. Então, o dinheiro não some, tá? O dinheiro sai do patrimônio do fundo e vai para o seu bolso. E os cotistas que passarem a comprar cotas naquele dia subsequente, eles terão direito apenas aos rendimentos futuros e não aos rendimentos passados. E o valor patrimonial, ele vai variar de acordo com as reavaliações dos imóveis, às remarcações dos CRIs. No caso de FOPS ou Head Funds, se tiver ali outros fundos imobiliários, a precificação deles no secundário. Então, eu entendi a sua comparação, mas ela não deve ser feita nessa perspectiva. Até porque, só para colocar aqui um tempero na nossa discussão aqui, é que o imóvel que você diz, que recebe o aluguel, o imóvel não desvaloriza, isso também é uma coisa que não é necessariamente o que vai acontecer. Você tem um imóvel que você entende que vale 300 mil reais. Você recebeu o aluguel ali no final do mês. Você continua entendendo que ele vale 300 mil reais, mas não necessariamente ele está valendo. Se você tentar vender, talvez você vai vender por menos, talvez você vai vender por mais. A questão é que o imóvel não tem uma marcação em tempo real ali, entre aspas, esse tempo real, do valor de mercado, diferentemente dos fundos imobiliários. Esse é um ponto. E o outro ponto, como esse que eu acabei de explicar, que existe essa questão da data X, data com, data com, data X, dos fundos imobiliários, que sim, são movimentos aí, são eventos que acontecem, e a B3 precisa reconhecer isso mediante o seu sistema para que os investidores fiquem todos eles tendo os direitos distintos entre quem comprou antes e quem comprou depois dessa data. Tá bom? Espero ter esclarecido, de fato é uma dúvida recorrente, e está disponível aqui para vocês, só para a gente encerrar, dois cupons. O primeiro deles, sobre o curso de fundos imobiliários, e várias informações, tipos de fundos, para você entender melhor aí como é que funciona essa classe de ativos que a gente gosta tanto. E segundo, está disponível também a assinatura, um cupom para assinatura de fundos imobiliários, que tem relatórios, radares, carteira, acesso a plantões de dúvidas e muito mais. Então, confira os cupons disponíveis aqui na descrição do vídeo. No mais, um grande abraço e até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho